Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta trazendo informações, olha, o que tem de mensagem sendo enviados aí pelo governo federal, também por alguns bancos e lógico a gente fica atento porque tem muita muita notícia que tá sendo eh pautada, né? Muita coisa que tá acontecendo, quero deixar você muito bem informado sobre isso, tá? Então quero que você olhe logo no seu celular, no seu notebook, mensagens que estão chegando, tudo isso sobre a atualização, gente, atualização, governo tá dando aí um prazo nesse primeiro momento até o dia catorze, catorze de outubro, é isso mesmo, tem muita gente quem tem muita gente que tem que ficar atento a isso aí, tá? Então, bora logo primeiras informações, primeiro texto que o governo tá enviando é esse aqui, olha só, passei essa informação em vídeos anteriores, muita gente tava na dúvida, benefício liberado, disponível pra saque a partir do dia catorze de outubro, nesse caso, eh dia catorze de outubro, essa beneficiária já irá receber na sexta-feira com o final do NIS três, NIS três sexta-feira e a mensagem que tá chegando é justamente essa daqui, olha só no teu celular, no seu notebook, a mensagem que está sendo enviada pra diversos beneficiários se chegar pra você, então fique atento, ó, mensagem do governo federal, condicionalidades, advertência, alguém da sua família faltou à escola mais que o permitido em junho ou julho de dois mil e vinte e dois, evite o bloqueio do seu benefício, crianças a partir de quatro anos, adolescentes e jovens devem frequentar a escola se quiser apresentar justificativa ou acha que houve algum erro, procure o setor do Auxílio Brasil da sua cidade a partir da segunda quinzena de setembro, código 33, essa mensagem tá sendo enviado aí a vários beneficiários, então se isso acontecer com você, corra, vá até o Crais, não perca tempo, tá, não perca tempo. Outra informação que a gente traz pra você é sobre o início do empréstimo consignado que vai ser iniciado nessa segunda-feira, né gente, tem várias mensagens chegando, então a mensagem que o Banco Pan que está enviando a vários beneficiários está sendo essa daqui, olha só, o Banco Pan está dizendo o seguinte, isso é uma mensagem do Banco Pan, tá gente, fala aí empréstimo de dois mil e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos e a informação que está sendo dada pelos aplicativos é que nessa segunda-feira, dia dez, vai ser enviado um link e diz o seguinte, sua proposta de consignado de consignado auxílio Brasil foi pré-aprovada, aguarde a partir de segunda-feira, essa segunda dia dez de outubro, você receberá orientações para formalização, te ajudem algo mais sobre o auxílio Brasil, sim ou não? Bem, se você recebeu essa informação, você que fez o pré-cadastro pelo Banco Pan, tem muita gente recebendo essa mensagem e o link deve ser enviado, porém, o próprio governo deixou em cláusula que não pode, banco nenhum pode entrar em contato para trazer você para fazer empréstimo com ela. Nesse caso, talvez seja aceitável para quem fez o pré-cadastro e aí as análises foram aprovadas e os valores serão negociados valores de acordo com essas mudanças que aconteceram, ou seja, antes eles estavam falando de 60, 70% de juros, agora mudou, já que são 3,5% ao mês, 3,3% e meio ao mês de juros que é o teto de limite, né, o que pode ser cobrado, 3,5% de juros ao mês, então se você multiplica vezes 12 meses, aí vai passar justamente de mais de 38%, né, vai ficar na casa dos 42% de juros ao ano, então eles vão adequar através desse link. Agora tem que ter muito cuidado com esses links, porque vários criminosos cibernéticos já estão enviando links, então tem que ter muita atenção, de repente alguém se passando pelo Banco Pan enviar um link para você e você cair na armadilha, tá? A dica de especialistas é ter muito cuidado, na dúvida não clique, vá até um banco oficial, no caso se você estiver esperando esse contato. Pessoal, está entendendo aí, até aí está tudo bem? Alex, e sobre essa situação, hein, há novas regras que o governo está exigindo para que faça atualização do Auxílio Brasil, enfim, pois é, existe uma tal de revisão cadastral, revisão cadastral e as mensagens que o governo está enviando é justamente para você fazer atualização. Só para lembrar aqui uma das regras, né, que é, que isso faz parte do próprio Ministério da Cidadania, que trata-se da normativa número 3, como você está vendo aí, que é um detalhamento no anexo 1, que altera o cronograma de averiguação e revisão de dados das famílias descritas no cadastro único, os processos estão em andamento, é, em andamento, os processos estão em andamento desde fevereiro, englobam, é, 8 milhões e famílias. Os beneficiários do Auxílio Brasil, que estão em revisão cadastral, terão até o dia 14 de outubro, para atualizar as informações, ou seja, é um prazo em que muitos beneficiários acham que o governo esqueceu e, na verdade, o governo vai cobrar. Então, você tem que estar atento a isso aí, tá, gente? Tem que estar muito atento a isso aí, para fazer a sua atualização, tá? A revisão cadastral, eu lembro que consiste em solicitar à família a atualização dos registros do cadastro único, caso esteja a mais de dois anos, sem nenhuma alteração, tá? Então, fica a dica, dia 14, dia 14 você tem, que é o prazo final para fazer a sua atualização. Você já deu joinha aqui, já deu like? Importante, faz isso, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui, ó, é para você se inscrever, tá vendo aqui embaixo o nome inscrever-se, destacado em vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, combinado? Fez isso? Estou confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, canal campeão. Olha, essa revisão cadastral, são para beneficiários que simplesmente abandonaram ou deixaram o prazo. Eu já vi vários beneficiários dizendo, Alex, eu recebi uma mensagem, está suspenso o meu pagamento, eu não fiz minha atualização. Eu já vim avisando isso a tempo, atualiza, atualiza. Quem ainda está nessa pendência e ainda não teve problema de suspensão, corra no Crais, antes que seja tarde demais, tá, gente? O Vale Gás já está confirmado, né, essa semana, a partir de sexta-feira, já, aliás, a partir de terça-feira, final do NIS 1, dia 11, já vai começar a sair os 600 reais do Auxílio Brasil e os 112 reais, quem tiver direito, vai receber 600 com 112, 712 reais. Os 800 reais que o governo vem falando em pagar mais de 200 reais desse BIP, bônus de inclusão produtiva, já está em cima da hora. Já perguntei a vários beneficiários que conseguiram empregar carteira assinada se foi atualizado, se apareceu esses 200 reais. A resposta foi não. Ou seja, os 800 reais que o governo tinha pressa, tinha pressa para pagar nesse mês de outubro, até esse momento não tem aplicativo, os aplicativos não estão aparecendo nos 800 reais, ou seja, isso deve ficar só para o próximo mês, mês de novembro, né? A não ser que o governo resolva atualizar isso nessa segunda-feira, porque terça-feira já começam os pagamentos, final do NIS 1, tá? Então, há muitos comentaristas dizendo que talvez esses 800 reais que o governo tinha pressa em pagar em liberar esse mês de outubro não dê mais tempo, tá? Sobre a questão do 10º terceiro das mulheres, muitas mulheres, mães, chés perguntando, esse mês de outubro, Alex, vai ser atualizado no aplicativo, a gente vai receber daqui para dezembro? Não, gente. 10º terceiro esqueça, 10º terceiro só no próximo ano, o governo queria até colocar nesse mês de outubro, sabia? Só que a lei proíbe. Ah, mas aí é política, né? Estão querendo se aproveitar das eleições, por isso que existe ano eleitoral, né? A lei proíbe, não é possível pagar o 10º terceiro, porém, o projeto está em pauta, deve ser pago no próximo ano, tá? Sobre o empréstimo do Auxílio Brasil, muita gente que vai fazer o empréstimo pelo Banco, pela Caixa Econômica Federal, está perguntando se a Caixa vai liberar o aplicativo. Estamos aguardando a decisão por parte da Caixa. A presidente da Caixa, a senhora Daniela Marques, não falou ainda se esse aplicativo que a Caixa tem será atualizado para liberar a ferramenta de empréstimo consignado online, ou seja, sem necessidade de você ir até o banco. Até o momento, a melhor resposta, a melhor dica é, você que tem interesse em fazer empréstimo pela Caixa, aguarde, porque a Caixa deve atualizar o seu aplicativo, tá? E aí vai ter aquele questionário com aquelas 5, 6 perguntas para saber se você realmente está consciente, se já sabe que vai ter 24 meses de desconto, que os valores que você vai receber deixará de ser o valor total, vai ter 40% de desconto todo mês, ou seja, o valor vai ser menor. É o questionário que o governo está cobrando isso aí, tá, gente? Então, fica a dica. Aliás, desses bancos que foram anunciados, dos 12, eu já vi que o Banco Pan deve iniciar nessa segunda-feira, né? Inclusive com esses links aí que, pela lei, a lei proíbe do banco entrar em contato com o beneficiário, mas trata-se de pré-cadastro, ou seja, quem fez aquele pré-cadastro e que teve as análises aprovadas, como você viu no início da mensagem, os bancos estão, o Banco Pan está confirmando aí que vai manter um contato, né? Então, ficar na expectativa sobre isso. Quem teve aí uma análise reprovada, nesse caso, é tentar procurar outro banco, tá? Porque a análise é feita de forma personalizada, são as regras, cada banco tem sua regra que vai fazer aí essa análise, de repente tem gente que vai ter a análise reprovada e vai em outro banco, consegue a aprovação, então isso pode acontecer, tá? Muitos estavam perguntando sobre o Banco do Brasil. Alex, e o Banco do Brasil não tem interesse? O Banco do Brasil não vai interessar em fazer um empréstimo? Bem, até o momento não teve autorização, né? Só lembrar que além da Caixa, o Banco Agibank, o Crefisa, que tem autorização, o Decoval, o Banco Pan, o Safra é dúvida, o consignado, o capital consignado, sociedade de crédito, autorizado, o facto, a financeira é dúvida ainda, para o início do seu empréstimo, está autorizado, mas está na dúvida ainda, né? Não foi assim de forma oficial, anunciada, que vai começar já nessa segunda-feira. O Pintos, S.A. Crédito, que é sociedade de crédito, o valor sociedade e o Zema Crédito, financiamentos, investimentos, esses têm autorização e, portanto, desses 12, tem pelo menos 4 bancos aí que ainda não confirmou, são autorizados, mas não confirmou se vai começar já nessa segunda-feira. Então, é algo que muita gente talvez dê a viagem perdida. Chegue no banco e o banco ainda está se adequando, corrigindo tudo para começar a iniciar esse empréstimo, ou seja, eu vou ser bem sincero, a melhor dica é esperar alguns dias, né? Segunda-feira vai ser uma correria, muita gente vai procurar os bancos, Deus queira que dê certo, muita gente vai procurar os bancos já nesse dia 10, mas, pelo menos, pelo andar da carruagem, talvez não inicie, né? Os bancos não estejam preparados já para iniciar esse processo, deve dar um prazo, talvez na terça-feira, ou até depois de um feriado, no dia 13, na quinta-feira. Então, tem muita gente que poderá dar a viagem perdida, mas é barato ser, né? Durante o dia, durante a segunda-feira, a gente vai acompanhar tudo isso de perto, realmente os bancos que estarão prontos já para iniciar esse processo de consignado, tá? Ó, tô lá no Instagram, lá no blog Alex Silva, se você quiser estar na minha lista de amigos, teria o maior prazer. Pagamentos, portanto, começando nessa terça-feira, dia 11, com o final do NIS 1. Parabéns aí você que foi selecionado para o Vale Gás, você que entrou no mês de outubro para receber os R$ 600,00 de Auxílio Brasil, tem muita gente feliz da vida que foi selecionado. Você que não foi selecionado, nem no Vale Gás, nem entrou nessa fila, né? Assim, para receber os R$ 600,00, ainda permanece, não tem ainda nenhuma definição, eu recomendo você ligar para o R$ 111,00 ou para o R$ 121,00, para ter mais detalhes e informações a respeito, tá? Novembro, poderemos ter novas informações a respeito de entrada de mais beneficiários, tanto no Auxílio Brasil, quanto na fila de espera do Vale Gás. Então, quem não entrou nesse mês de outubro, tanto no Vale Gás, quanto no Auxílio Brasil, torcer que no próximo mês, mês de novembro, possamos ter novas vagas. Eu estou no Instagram, lá no blog Alex Silva, se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Só lembrar, o valor será de R$ 2.500,00, o valor médio. Atualização, lembre-se, vá até o CRAS. Quem tem dúvidas sobre a atualização, não deixe o governo operar aí, fornecer uma notícia triste para você. O governo primeiro adverte, depois bloqueia, depois suspende e cancela o benefício. Tem um prazo aí que vai até o dia 14, tem muitos beneficiários que estão pendentes na atualização. Eu sempre digo, na dúvida, vá no CRAS, atualize e espere tudo dar certo, tá bom? Estou no Instagram, não estou indo para lá, Instagram, blog Alex Silva. Um forte abraço, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri